Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Acima de tudo foi pedido para não deixermos de visão, como é evidente, mas eu é que ponho a fasquinha um pouquinho mais alta e quero, e desejo, e o presidente também, e todos nós desejamos, e não esperemos pelas últimas jornadas para ver se ficamos na primeira ou não. Acho que temos capacidade para esse objetivo ser alcançado muito mais cedo. E neste momento, a grande verdade foi isso que eu disse aos jogadores, é que partem todos do zero. Os que jogaram, jogaram. Os que não jogaram, não jogaram. Partem todos do zero. Aqueles que mostraram mais capacidade e que compreendam as minhas ideias, são aqueles que têm mais possibilidade de jogar. Agora, aqueles que têm jogado, não se podem pôr a um nível de o que são eles e os outros não contam. Mas eu fui, como se costuma dizer, muito martelado na altura que eu estava aqui no Morense, quando fomos jogar ao Balado. E toda a gente dizia que o Inácio isto, o Inácio aquilo, o Inácio aquilo, o Inácio aquilo outro, só que se esquecem de uma coisa, tal e qual com vocês nas vossas profissões. Acima de tudo, tal a vossa dignidade e o vosso orgulho de serem o que são e eu também de ser o que sou. Por isso, neste momento, o clube que eu mais gosto que ganhe, naturalmente que é o Moreirense. Na próxima quinta-feira, dia 1 de dezembro, Augusto Inácio já estará no banco da equipa em jogo a contar para a fase de grupos da Taça CTT frente ao Feirense. Segue-se o Nacional no próximo domingo em Moreira de Cónegos. A atual equipa técnica, composta por Leandro Mendes, Sérgio Ferreira, Nuno Costa, João Ricardo e Pedro Azevedo, continuam em funções e acompanham o novo técnico do Moreirense.